É absolutamente impressionante o que esse cara faz no Geometry Dash. O Sputniks é o criador de levels norueguês, que se destaca por fazer umas fases meio, meio diferentes. Porque além de criador de fases, ele também é um programador. E ele usa da programação pra fazer fases no jogo. E fica uma loucura. Ele já criou uma animação 3D dentro do Geometry Dash. Ele também já fez uma fase inteiramente em 3D, que é muito conhecida por sinal. E pode explodir teu celular de tão pesada que é. E o mais absurdo na minha opinião. Ele criou um site em que qualquer pessoa poderia entrar lá, colocar um bloco e depois, tipo, fazer uma collab gigantesca. Pelo que eu me lembro, eu acho que foi 17 mil pessoas que participaram dessa collab. Inclusive eu, que eu ajudei a fazer a bandeira do Brasil. E é por isso que eu digo que...